Fala pessoal, André aqui, beleza? Vamos trocar uma ideia aqui sobre algumas notícias recomendadas lá no nosso Discord e essas todas aqui eu peguei porque o Alan botou 20 mil notícias uma atrás da outra e esse aqui foi tudo o Alan que indicou, tá? Então obrigado Alan por indicar aqui as notícias, tá? E aqui tem uma fotinho, creio que, eu acho que foi dele a foto, né? O prometido era que a gente ia voltar a comer picanha, mas eu quase parcelei o refrigerante, né? Então ele botou aqui, né cara, 83 reais por 3 refrigerantes 2 litros uma latinha de Coca-Cola, um pãozinho de alho, acho que aqui tem um pastel, tem alguma outra coisa mas deu 83 reais, cara, olha só cara, tipo 100 pila, galera 100 pila não dá, não dá mais nada, irmão, 100 pila não dá mais nada Eu, cara, toda vez que eu vou no mercado é 120, 160, a foto não é do Alan? Não, não é dele, mas deu pra entender aqui, né? Galera, a questão é que assim, ó cara, eu vou no mercado hoje, cara eu pego duas, três coisinhas, eu pego um pãozinho, eu pego mais um pedacinho de carne cara, 150, 160, 150, 160, 150, 160, 200 cara, realmente é bem complicado, né? Mas faz o L, né? A gente tá esperando picanha, mas olha só falando em coisa boa, a ex-namorada do Neymar aí Eleitora de Lula, Bruna Marquezine celebra a cidadania italiana, país governado por uma conservadora Essa galera fez o L, essa galera fez o L e sabe o que a galera que fez o L fez? Zarpou do Brasil, meus queridos, zarpou do Brasil, desliga a luz quem fica, meus queridos, desliga a luz quem fica E nós temos algumas outras notícias bem legais aqui, que é aqui, ó Lembra da Cláudia Raia? Que ela tinha gasto 5 milhões da Lei Rouanet pra fazer uma peça de teatro? Após 40 anos, Cláudia Raia é dispensada da TV Globo Lembra que logo que começou o governo do amor, deu muita repercussão Porque ela conseguiu ali, logo que o governo liberou, acho que foi 5 ou 7 bilhões Aquela primeira leva de Lei Rouanet que o Lula liberou Ela conseguiu captar 5 milhões de reais, cara Ela conseguiu captar 5 milhões de reais pra fazer uma peça de teatro dela, meus queridos É, vocês que são os orangutamos e que não vão ver teatro É, mas agora parece que a Rede Globo mandou um... Mandou as telas à vista, baby, pra ela, né? Mas sei lá, se eu ganhasse 5 milhões pra fazer uma peça de teatro Não sei se você tá muito preocupado com o salário da Rede Globo, né? E olha só, nós temos aqui essa outra pessoa que eu desconheci a existência dela até hoje Né? Não, ó, ela comentou aqui, ó Não há conciliação possível com golpista, afirma Gabriela Prioli A nova integrante do Saia Justa diz que respirou aliviada quando Bolsonaro perdeu as eleições, cara E aí, mas, André, o que que essa pessoa... O que que essa pessoa tem a ver aqui com a gente, tá? Eu acho que eu vou pegar aqui o vídeo dela, tá? Eu tenho o vídeo dela, onde... Passando aqui As pessoas chamaram ela nas redes sociais, né? Chamaram ela nas redes sociais pra saber qual é a opinião dela sobre o cenário político do Brasil E nós temos a opinião política dela aqui, ó Vamos ver a opinião política dela aqui, ó Gabriela Prioli se recusa a falar sobre corte de verba na educação e é criticada na web Porque pediram, ô Gabriela, o que que tu acha do corte de não sei quantos bilhões do governo do amor? Porque ela fez campanha Ela fez campanha pra quem? Ela fez campanha pro Luli, né? E agora o pessoal pediu pra ela, ô o que que tu acha do corte da educação? Ou você é um daqueles artistas isentões? Curte a resposta dela Passando aqui pra tu dizer que eu recebi umas cento e alguma coisa, mensagens Gabi fala sobre o corte da educação Galera, eu tô em Nova York Fazendo enxoval da minha filha Quer dizer, comprei meia dúzia de coisa pro enxoval Mas assim Galera, galera O que que eu acho do corte da educação, galera? É, o que que cês acham que eu acho do corte da educação? Tô em Nova York, baby É, eu tô em Nova York Eu tô em Nova York E sabe o que que eu tô fazendo em Nova York? Eu tô fazendo enxoval da minha filha, meu querido Sabe por quê? Que quem compra Quem é que compra enxoval de bebê no Brasil? Sabe quem é que compra enxoval de bebê no Brasil? Pobre Pobre, desgraçado O rico, quando o rico fica Quando o rico engravida Quando o rico faz um bebezinho Sabe aquela criança branca Aquela criança que vai estudar em escola Que fala seis línguas Sabe qual é que era? Quando essa galera engravida Essa galera vai pra onde? Essa galera vai fazer enxoval nas lojas Havan? Na, na, nina, don't Essa galera vai pra Miami Essa galera vai pra Nova York Essa galera vai pras United States, meus queridos Essa galera vai lá comprar roupinha Que aqui no Brasil tu nem sonha Sabe aquelas roupinhas que tu comprava na China Feitas por crianças escravas chinesas? Sabe aquela roupinha que tu comprava por cinco reais? Que agora não pode mais comprar Mas pode comprar no velho da Havan por 49,90? Ela vai comprar essa roupinha lá Baratinha em Nova York, Miami e tudo mais Você? Ah não, irmão Vai na Labis Vai na, sei lá Lá Havan fazendo enxoval dos teus filhos, meus queridos É E aí, o que você acha da corda da educação? Galera Tô em Nova York Faz o L, bando de puto Faz o L A Petrobras tem que deixar de ser uma empresa de exploração de petróleo Diz Marina Silva Caramba A Marina Silva O pessoal da esquerda Eles tem uma deficiência mental mesmo Tá ligado? Mas a Marina Silva Ela é algo único, cara Ela aparece de 4 em 4 anos Tá ligado? Ela aparece de 4 em 4 anos, cara E pra falar besteira, né? Óbvio, né? E pra falar besteira Não vou nem questionar isso aqui Déficit nominal do governo Lula atinge índices da época da pandemia E dívida bruta bate record histórico Olha só Eu cantei a pedra pra vocês Eu cantei a pedra pra vocês E Deus é minha testemunha Eu cantei a pedra pra vocês Eu falei, o Lula vai ser pior do que a pandemia E nós já estamos vendo isso Não apenas pelos índices Que todos os economistas estão mostrando Até os economistas da Rede Goebbels, cara Já estão falando mal do Lula Tá ligado? Até os economistas da Rede Goebbels, cara Já estão falando mal do Lula Cara, todos os índices hoje estão piores do que a pandemia E eu falei pra vocês Já conversei com vários empresários, né? Porque eu sou empresário Então eu tenho amigos empresários, né? E o pessoal fala André, foi o pior janeiro e fevereiro da história Nunca teve Tão ruim Nem durante a pandemia Quando não tinha nada pra vender A empresa estava fechada Nós estamos tendo mais prejuízo agora Do que quando a empresa estava fechada Entendeu? Mas ok Quem sou eu? Eu sou só um ex-favelado com supletivo de segundo grau, né? Provavelmente o primo rico deve estar falando que está tudo super bem IPCA IPCA mais 6%, cara IPCA Compra tesouro direto, cara 2045, cara 2055, cara Ai, cara Felipe Neto chama Arthur Lira de excrementíssimo em evento da Câmara Dúvida Atacar o presidente da Câmara dos Deputados É ataque à democracia brasileira? Será que é ataque? Ou só é ataque quando alguém da direita fala alguma coisa ruim do governo? Aí é ataque Se é o Biruleide aqui Se é o Felipe Neto Aí não Aí não é ataque Aí é opinião democrática Aí é opinião democrática, né? Lula culpa Bolsonaro por 300 mil mortes Entre as 700 mil de Covid Aí, ó Tá ligado? Bolsonaro matou 300 mil pessoas Isso aqui quem acusou ele foi o Lula Só que agora Lula reclama de quem coloca a culpa da dengue nos políticos e critica a imprensa Ah, então Então, tipo assim Antes ele podia culpar Antes Podia se culpar Por uma doença Agora não pode Agora veja bem, entenda O que vocês tem que entender é que Quem morreu na época do Bolsonaro Foi pro inferno E quem tá morrendo agora No governo do Lula Tá morrendo com anjinha Com asinhas de anjinho Tá ligado? Aquelas paradinhas na cabeça Ele sai tocando flautinha Voando pro céu Morreu, mas foi pro céu, não é mesmo? E agora nós temos aqui a última Que eu vou mostrar o vídeo pra vocês também Eu vou mostrar o vídeo pra vocês também Tá? Eu só acredito vendo Eu vendo Não tô acreditando Mas O mais intrigante Foi que o motorista da ambulância Que ia socorrer o motorista da carreta que tombou Aproveitou também Para pegar uma TV de LED Cadê a ambulância? Sumiu Um popular levou a vítima para o hospital Talvez você não esteja entendendo aqui o contexto Mas Um motorista de caminhão perdeu o controle O caminhão tombou Tava cheio de televisão Chegou a ambulância Pra socorrer o cara O cara da ambulância fez o que? Socorreu o cara Botou o cara dentro da ambulância Mas foi lá pegar a televisão Quando ele voltou Com a televisão no colo Alguém já tinha pego a ambulância E levado o cara pro hospital E eu tenho vídeos Nós temos aqui um vídeo Cortesia aqui Cortesia aqui do Alan Que compartilhou o vídeo Teve várias pessoas que compartilharam Mas tá aqui o vídeo Tá aqui o vídeo Eu até vou tirar um pouco o som Porque o som tá muito alto Deixa eu pegar aqui Olha lá O pessoal tá esperando Olha o pessoal Olha o povo brasileiro Preocupado O povo brasileiro tá preocupado Vamos tudo olhar a TV de LED Vamos tudo olhar a TV de LED Vamos tudo olhar a TV de LED O seguro cobre O seguro cobre Não tem problema não Aí olha o que acontece Quer ver? Olha o que acontece aqui pra frente Vamos ver aí O caminhão tá tombado Tá todo mundo pegando a televisão ali Tá todo mundo pegando a televisão ali Olha lá Tá todo mundo pegando a televisão Olha o que aconteceu Olha o motorista da ambulância aí Olha aí O condutor aí O condutor da ambulância Tu viu? Ficou brapinha Ficou bravinha a cara do vagabundo ali Olha a cara do miliante ali Olha a cara do cara ali Olha o condutor aí O condutor da ambulância Tá aí a cara dele aí Em vez de levar o cara acidentado pro hospital Ele quis garantir a TV dele E se... Para o pessoal seguinte Você pode salvar a vida de uma pessoa Ou ganhar uma TV de LED Ganhar uma televisão Ou salvar uma pessoa Hum? São coisas São coisas bem parecidas Não é mesmo? São coisas extremamente parecidas Agora eu paro pra pensar o seguinte Eu não vi Se o motorista Morreu ou não Mas se esse motorista morre Esse cara não vai pegar uma cadeia? Se esse motorista morre Esse cara aqui que era pra ter levado ele pro hospital Não iria pegar uma cadeia? Brasil Meu Brasil Brasileiro Então galera Essas são as notícias de hoje aqui Muito obrigado a todo mundo que indicou as notícias Obrigado pelos likes e comentários Nos vemos no próximo vídeo Valeu e... Tchau